Menina, me dá sua mão, pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão, o sol tá minha mão, que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção, se eu soubesse que era assim ou nem fiz Bebendo champanhe, cantando batida Mas tive que beber pra aprender, dar valor pra você Entender seu amor, mas não quer ser mais de mim Tão diz que não me quer por perto Mas desolhando nos meus olhos Disculpa, não fui sincero, mas Olha o súbito, nunca fui, faz o sangra público Veste o universo, peço o que quer dar meu mundo, mina A gente fica com a bobeira demais A gente fica com a bobeira demais Uma mulher bandeira de paz, mas se não ver vai em paz Recupeto, o que quero ver Se não é prender, menina, eu sei o que você Mas quem te prender, eu prender, a vida é morta pra chorar Pela isso, eu falei pra mim, enquanto eu chorava, eu tava bem Misericórdia, calma, vou pela manhã Sem despedir antes do café Pra não te acordar, só nem um novo ansio Tudo errado, mas eu soube que você me quer Se não é prender, eu vou pela manhã Sem despedir antes do café A fé que tá no chão da câncer É um novo lanço, tem guerra com mais que eu sinto que você Ei, amor, você que tá tão fixo, vou falar de amor Sempre que eu acorde, eu não gosto de rancor Eu não gosto muito de falar Ei, amor, contigo que eu invento o caô Você sabe que aonde você for, eu vou Já na sua hora da gente se encontrar Já na sua hora da gente se amar Você sabe que contigo nada vai amar A viagem é louco, vai rebaçar mal A paz é mais positiva, não tem que mandar Se não é de crescer Não existisse, isso te inventaria tão clichê É tão bom quando se trata de você Só vem comigo, se não vai se arrepender Só vem comigo, se não vai se arrepender Terro de bem claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Terro de bem claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Tentando não me envolver Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora Então deixe-me Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão O sol tá minha mão, que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim, eu nem fiz Bebendo champanhe, cantando latinha Mas tive que perder pra aprender Dá valor pra você Entender seu amor, mas não quer ser mais de mim Tão diz que não me quer por perto Mais resolento nos meus olhos De opção, eu fui sincero, mas A vida que eu levo é dos lógicos Robb, o pé da lembra em rap é um código Só de ver o que se dá grafado, sou sólido Súbito, nunca fui de fácil, só porco Verso meu universo, peço de entender meu mundo Minha, a gente briga com a bobeira demais A gente briga com a bobeira demais O amor é a bandeira de paz Mas se eu der, vai em paz, meto o teto Quero saber, se não aprender Menino, eu sou de você Mas me entendei, eu entendei A vida é conta pra chorar pela isla Falei pra mim, enquanto eu chorava, eu tava bem Vizé Falei pra mim, calma, vou pela manhã 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 O que Deus quiser O que Deus quiser